Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê amor O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão brincar Agasso que se for, sonho que se for Um dia nasce, vão brincar, vão conhecer Agasso que se for, sonho que se for Outro dia nasce, vão brincar, amanhecer Este ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê amor O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão brincar Agasso que se for, sonho que se for Tchau Tchau